Doutor Júlio César Impinotti, a sua pele merece e precisa de cuidados especiais sempre. Na Dermoclínica você vai encontrar o que há de melhor e mais moderno em tratamentos estéticos e de correção cutânea, depilação a laser, botox, fotorejuvenescimento, preenchimento cutâneo, cirurgias dermatológicas e limpezas de pele. Dermoclínica, a saúde da sua pele. Rua São Paulo 752, Cascavel, Paraná. Rua São Paulo 752, Cascavel, Paraná.